Música Nas manobras radicais, uma das grandes promessas da patinação paraense. Zélia Paixão, de 20 anos, integra o grupo de patinadores do norte. Representava o Pará em competições fora do estado. Ela já estava indo disputar campeonato brasileiro, em São Luís, Imperatriz. Ela sempre conseguia pódio. Mas no último dia 7, a carreira da atleta foi interrompida por uma tragédia. Zélia treinava nessa praça no Conjunto Marexi, em Belém. Aguardava nessa parada o ônibus que a levaria de volta para casa, quando foi atropelada por um motorista que, de acordo com testemunhas, tem 16 anos e dirigia em alta velocidade. O adolescente chegou a ser apreendido e levado para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. Zélia foi socorrida com vida. Está internada em coma na UTI desse hospital. O estado dela é considerado estável. Ela fez uma cirurgia na cabeça para fazer a recepção de um hematoma, que a porrada foi muito forte. E o médico está muito confiante que ela vai reagir e tudo mais. A gente tem muita fé, na verdade. Enquanto a patinadora segue lutando pela vida, a violência no trânsito não para de fazer vítimas e provocar pânico no asfalto. Em Altamira, no sudoeste paraense, um homem supostamente embriagado roubou uma retroescavadeira e dirigiu em zigue-zague pela cidade. Vinha causando dano em via pública e foi acionada a polícia militar. Conseguiram abordar ele lá e descobrimos que a via se tratava de um furto e que ele estava conduzindo o veículo alcoolizado. O condutor foi autuado, mas vai responder pelo crime em liberdade. Em setembro deste ano, o empresário Giovanni Maiorana atropelou e matou duas pessoas no centro de Belém. Segundo testemunhas, ele dirigia sob efeito de álcool. Passou por uma audiência de custódia, pagou fiança e foi liberado. O procedimento da justiça criado para evitar a superlotação nas casas penais é polêmico. O juiz pode manter a prisão em flagrante, achando que o caso é de extrema periculosidade, de extrema comoção social e ele pode utilizar da liberdade provisória, inclusive com o habitamento de fiança. Se o apenado está desempregado ou ganha um salário mínimo, jamais poderá ser arbitrado a ele 10 mil reais, mas como se trata de uma pessoa, de uma classe social A ao quadrado, obviamente que essa fiança vem com um valor econômico bastante agravante. Para os especialistas, as decisões das audiências de custódia dependem de cada juiz. O que parece ser injusto para nós da sociedade, talvez pode ter um critério de justiça para o poder judiciário. Ele pode até ser solto 24 horas depois de ter sido ouvido em uma audiência de custódia, mas nada impede que os parentes das vítimas que perderam essas pessoas no evento morte ingressem contra o acusado na esfera civil, pleiteando, por exemplo, a do dano moral. Só no ano passado, o Pará desembolsou mais de 200 milhões de reais com gastos na rede pública de saúde relacionados a acidentes de trânsito. São vítimas como a Zélia, que não tem condições de arcar com o tratamento. Os amigos promovem uma vaquinha online para ajudar a atleta. A indignação com a imprudência quebra o silêncio de uma dor. O motorista invade a faixa do ciclista. É muito importante frisar que a mudança tem que vir de dentro da gente, que é condutor. Se a gente se reeducar no trânsito, a gente vai salvar muito mais vidas. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.